Bem-vindos a mais um episódio da Caffeine Summer. Hoje eu vou te contar como você pode ser uma pessoa mais focada. Eu vou te ensinar um exercício que eu pratico no meu dia a dia quando eu preciso de mais foco e mais concentração. Esse exercício vai demandar poucos minutos do seu dia, mas vai trazer uma transformação incrível no seu nível de foco. Eu acredito que você fez junto comigo aquela primeira meditação curta e simples na qual eu te ajudei a eliminar as suas resistências com a prática da meditação. Hoje a gente vai juntos evoluir um pouquinho. Eu vou te trazer aqui a técnica da respiração quadrada. É uma técnica muito usada para equilibrar as nossas emoções. Então se na última meditação a gente fez uma contagem na inspiração e na exalação, hoje você vai ver que a gente vai evoluir um pouquinho. Vou te pedir agora para sentar aí na sua posição confortável, fechar os seus olhos e nesses primeiros instantes só se conectar com a sua respiração. Tome uma inspiração bem profunda e aos poucos vai esvaziando os pulmões. Lembrando que o objetivo aqui não é parar de pensar. é apenas convidar a mente de volta para focar na respiração todas as vezes que ela se dispersar. A técnica da respiração quadrada consiste, de novo, numa contagem da respiração. Mas hoje a gente vai introduzir um pouquinho de retenção do ar. Então vamos juntos inspirando em quatro tempos. Inspira um, dois, três, quatro, retenha o ar com os pulmões cheios. Quatro, três, dois, um. Esvazia os pulmões. Um, dois, três e quatro. Retém com os pulmões vazios. Um, dois, quatro, três, dois, um. Inicia de novo esse ciclo. E observe os movimentos da sua mente ao longo desse processo. E vá continuamente mantendo o ciclo da respiração quadrada. E vá continuamente mantendo o ciclo da respiração quadrada. E vá continuamente mantendo o ciclo da respiração quadrada. Lembre-se de fazer o mínimo de movimento possível com o seu corpo. Lembrando que a mente quer se distrair. Esse é o papel dela. E o seu papel aqui é convidá-la de volta ao momento presente. Se você se perder na contagem, apenas recomece. Um, dois, três, dois, três. Observe o quão confortável você fica sem se movimentar. O quão desafiador isso ainda é para você. Observe também o seu nível de conforto ou desconforto perante o silêncio. Ganhando consciência, assim, de quão agitada a sua mente é. Mas ganhando consciência também do seu poder de acalmar a sua própria mente. Mantenha o ciclo da respiração quadrada e a contagem da respiração ativa. Mantenha o ciclo da respiração. Finalize agora o seu último ciclo. E com a mente mais estável, estabeleça a sua intenção, o seu Sankalpa para o dia de hoje. Lembrando que a qualquer momento do seu dia, você pode voltar a esse estado de presença através da respiração. Traga suas mãos unidas à frente do peito e repita mentalmente. Eu sou paz, luz, alegria e amor. Luz divina tenho em mim. Vivo agora com coragem, em verdade, a cada dia melhor e com positividade. Namastê. Percebe como a respiração consciente consegue acalmar a sua mente? Agora você sabe que com poucos minutos, você tem ferramentas para voltar para o seu eixo. Acabaram, portanto, as desculpas para falar, estou muito estressado, tive uma explosão emocional. Você já tem ferramentas para voltar para o seu eixo e para ser mais focado sempre que você precisar. Use e abuse da respiração quadrada. Ela é muito útil. E não se esqueça, é claro, de fazer o seu check-in para que a gente saiba que você está aqui acompanhando firme e forte com a gente esse desafio. É isso e a gente se vê na próxima aula.